ai que canseira que eu tome Deus do céu vim lá do nordeste tu acredita uma canseira que viaja longa longa vim num pelo de um burro se acredita não era burmeira jumento tu acredita hum tá rindo de que moço tá rindo de que da minha canseira da minha canseira mas você não sabe o que eu vi lá uma história muito legal de um tal de palhacinho como era o nome dele mesmo é pirulito pirulito era o nome do danado era um palhaço que alegrava demais um circo fui lá no circo era uma risadeira era só naquele circo por causa daquele danado aquele palhaço pirulito todo mundo admirava ele era trapezista malabarista tudo com isto todo mundo admirava ele mas não acredita que um dia o danado amanheceu numa tristeza só ninguém acreditava cadê a alegria do bichinho nada de alegria olhava para tudo aquele lado aquela triste descambido aquela coisa de dar dó até eu fiquei com dó do bichinho mas tem uma menina que teve compaixão daquela criatura é o nome dela era talita ela vivia em cima de uma bola ela falou vem cá menino vem cá vou dar um jeito vamos lá na casa do mágico shaolin se ele não der jeito nem tu ninguém mais dar e pirulito topou né porque não tinha nada que fazer aquela tristeza tinha irradiado o coração do bichinho e ele foi lá na casa de shaolin mas tu não acredita que o danado do médico do mágico tava lá dormindo chegava a roncar e eles achou estranho aquela ronqueira só daquele homem e eles viram que eles queriam a cartola do danado tava lá quietinha ele falou vamos lá catar aquela cartola quem sabe a gente não consegue fazer uma mágica e tu volta a rir né pirulito alguma coisa tem que ser feito por ti e aí foi na hora que eles cartaram aquela cartola vocês não vão acreditar a risada de pirulito tá lá dentro eles saíram correndo correndo daquela risada e aí talita muito corajosa catou aquela cartola e mais que de repente colocou na cabeça pirulito e não é que a risada do bichinho voltou mesmo e pirulito voltou a dar alegria para aquele circo minha gente dava gosto de assistir os espetáculos daquele homem aquele bichinho tava retado e todo mundo voltou a ser feliz naquele circo beijo molecada até amanhã e aí